Como lidar com uma pessoa que brincou com os meus sentimentos? Ele criou algo que não existia, fingiu que gostava de mim e quando descobri ele já namorava e tenho que trabalhar com ele. O que faço, pois não quero nem vê-lo? Muitas pessoas, ao invés delas começarem um relacionamento, primeiro com amizade, você conhecer aquela pessoa, ver quem ela é, o que ela faz, como é que ela é com os pais e tudo. Entender aquela pessoa, para depois você se deixar gostar da pessoa, o que muitas pessoas fazem? Elas se deixam gostar primeiro, elas se entregam primeiro, aí depois elas vão conhecer a pessoa. E aí que elas se enganam muito, elas se decepcionam muito, porque quando elas vão conhecer a pessoa, a pessoa não é nada daquilo que ela pensava que era. Começam errado. Começam errado. Ultrapassam os estágios de um relacionamento, que deve começar com uma amizade, depois com a conquista, depois com o conhecimento dessa pessoa. E se tudo verificar, então a pessoa parte para o relacionamento de compromisso, que é o noivado, o casamento, enfim. E o que muitas pessoas erram é que elas pensam assim, mas eu conheço ele, porque a gente conversa todo dia nas redes sociais, a gente conversa pelo WhatsApp e tudo mais, mas você só conhece o que ele fala dele. Você não conhece quem é ele. É muito fácil você chegar e começar a falar bem de você para as pessoas. Olha, eu sou assim, eu gosto disso, eu tenho esse sonho, eu já passei por isso. Se você for acreditar tudo no que a pessoa vai falar, então você vai ter só a palavra dela. O que nós estamos dizendo aqui para você, Patrícia, deixa eu deixar bem mastigadinho para você. Presta atenção, olha só, as pessoas estão cometendo um grande erro, a maioria das pessoas estão cometendo um grande erro nos relacionamentos. Qual erro? Elas estão começando os relacionamentos amorosos com o sentimento. Elas gostam, elas se encantam pelo charme, pela conversa, pelo isso, por aquilo, então elas começam com o sentimento. Aí depois, depois de já estar se relacionando, às vezes já foi para a cama com a pessoa e tal, está namorando e tal, depois ela vai tomar conhecimento de certas coisas que não a agradam, ela fica decepcionada. Então, essas pessoas estão colocando o carro na frente dos bois. Elas estão atropelando as coisas. Nenhum relacionamento deve começar com o sentimento. Você pode até ter um sentimento pela pessoa, mas você não vai por este sentimento. Por quê? O sentimento pode ser enganoso, você pode gostar do que você viu, do que você olhou e tal, mas você pode estar enganado, porque as pessoas fingem, como você falou aqui, ele brincou com os seus sentimentos e já estava namorando outra, ele já tinha outra. Quer dizer, tudo aquilo que você sentiu por ele era falso, mas você começou pelo sentimento. Então, o que é o certo? O certo é você começar um relacionamento com o conhecimento e não com o sentimento. Primeiro, você conhece a pessoa, você procura informações. E se essas informações forem corretas, louváveis, honestas, aí você, a sua cabeça, dá autorização para o seu coração gostar. Agora, o que você tem que fazer é aprender da lição. Você tem que aprender dos seus erros, não errar da próxima vez. Agora, ela trabalha com ele, tem que vê-lo todos os dias. A pior coisa que você pode fazer nesse caso é você ficar mostrando que você está triste, que você está moada, que você está com raiva. Você tem que ser indiferente. Você tem que fingir realmente que ele não existe. Você tem que ser indiferente a ele, olhar para frente, lição aprendida, e foque na sua vida, para você ficar bem e não ficar refém do seu passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma